E sim, enquanto você emagrece, você vai diminuir a medicação, e aí eu quero que você pense, você vai economizar, vai focar mais na comida de verdade, sabe, que é sobre tudo isso que eu tô falando, e vai economizar grana com medicação. Isso é maravilhoso pra você, então é a vida que você ganha. É isso que eu quero que você entende, que você vai se afastar daquilo que tá te adoecendo, farinha, açúcar, produtos industrializados, vai desembalar menos, e vai voltar pra natureza, comendo comida de verdade. As pessoas, elas estão frustradas, porque já tentaram de tudo, né, já tentaram de tudo, e as recomendações convencionais, elas estavam erradas, elas são arcaicas, elas não funcionam. Esse lance da pirâmide alimentar, comer de três em três horas, comer só pouco, comer pouco pra emagrecer é suficiente, mas como se comer pouco de qualquer coisa, comer pouco de biscoito, comer pouco de bolacha, qualquer coisa, não. É comer certo pra você conseguir ajustar o quanto come. Então, as orientações, né, tudo light, tudo zero, muitos grãos integrais, tem que comer de três em três horas. É por isso que tem tanta gente, tipo, desiludida. Tem tanta gente que desistiu, sabe, porque isso não funciona. Mas o que eu tô te propondo, não é o que eu aprendi na faculdade. Na verdade, o que eu tô te propondo é o contrário do que eu aprendi na faculdade. Eu quero que você volte pra alimentação na bisa, que você volte pra alimentação na natureza.